Eliana chega à fazenda de José Inocêncio, despertando o interesse de Damião. Na novela das nove, o marido de Ritinha também, se encanta ao ver a exemplo mulher de Venâncio. Após passar a noite com José Venâncio, Eliana esperava reatar o casamento, mas ele se arrepende e promete felicidade à nova família. Frustrada, Eliana decide ir para Ilhéus, onde está a fazenda de José Inocêncio. Ao chegar, é surpreendida por Damião, que ajuda com as malas. Enquanto Eliana sobe as escadas, Damião fica cada vez mais interessado por ela. Ela revela ser a nora de José Inocêncio e informa a Damião, que prepara uma surpresa para o fazendeiro. Damião, curioso, auxilia com entusiasmo, enquanto expressa em voz baixa sua admiração pela beleza de Eliana.